E a morte governa através do medo, é o medo da morte que nos mantém apavorados. Você vai perceber que quando o homem pecou e teve que fazer folhas de figueira para se cobrir, a primeira coisa que acontece é Deus andar no jardim e o homem ter medo de Deus que está andando no jardim. Ou seja, o medo apareceu ali porque a morte foi ativada. Ou seja, a notícia de morte, ela faz com que o medo aumente. Amém? Então, se a notícia de morte aumenta, agora tem uma guerra na Ucrânia, que a gente não sabe se isso vai espalhar ou se vai cessar em algum momento. A gente não sabe, mas é notícia de morte. Você vê as imagens, são terríveis. Você pensa, cara, se fosse a minha casa, se fosse o meu povo, se fosse a minha família. Sabe, às vezes a gente acha que está longe, a gente está seguro. Cara, a gasolina do teu carro está cara por causa daquele negócio que está acontecendo lá longe. Então, assim, já está chegando. Medo, 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 medo. Só que a Bíblia diz que tem algo que lança fora o medo. Alguém sabe me dizer o que é? É uma palavrinha de quatro letras. O amor lança fora o medo. Amém? Agora perceba quão difícil é esse tempo que Jesus desenhou. O amor de quase todos vai esfriar. Então, aquilo que lança fora o medo, aquilo que encobre multidão de pecados, vai estar esfriando no coração de quase todos. Cara, é um cenário onde o medo aumentou e o amor diminuiu. Mas Jesus ainda assim diz, mas esse evangelho será pregado em toda parte. Como assim, cara? Ou seja, não interessa o quão difícil é esse tempo. Antes de ser preso, Jesus ora, ele diz para Pedro assim o seguinte, Simão, Simão, Satanás já recebeu autorização para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por você. Cara, isso é muito legal, né? Jesus dá a notícia, olha, Satanás já recebeu autorização para peneirar todos como trigo, mas eu roguei por você. E sabe qual foi a oração de Jesus? Para que a tua fé não se esgote. Sabe o que é isso? É Deus falando do futuro, falando, olha, vai vir um tempo difícil, mas eu orei para que sobra um cheirinho de fé no seu tanque. Vai sobrar, não vai esgotar, vai sobrar um tantinho. Ele fala, tu, porém, quando te converteres, que parece, poxa, o cara é crente há tanto tempo e está ouvindo Jesus quando você se converter, mas o que Jesus quer dizer ali, quando você voltar para mim, ou seja, cara, vai sobrar um cheirinho no tanque capaz de te trazer de volta para mim, e você vai voltar para mim. Aí ele diz, quando você voltar para mim, fortalece os teus irmãos. Ou seja, cara, vai sobrar um cheirinho no tanque, eu vou voltar para ele, e quando eu voltar para ele, meu tanque vai encher de novo, e eu vou ter agora força para dar e vender. Amém? Então, assim, vai ficar difícil, 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 treva, 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 mas quem for fiel até o fim, será salvo. Então, ele nos deu graça para atravessar esse tempo. Amém? Ele diz que é... Quando a gente pensa, por exemplo, no missionário, a gente sempre pensa em alguém enviado de uma localidade para outra. Tipo, sai daqui do sertãozinho, fazer missão na África, no sertão, na Índia, em qualquer outro lugar. Eu quero te propor que a gente foi enviado para um tempo. Eu tenho plena certeza que eu sou um missionário para esse tempo. É a minha peregrinação, como dizem os antigos, é a minha jornada nesse tabernáculo terreno. Amém? Enquanto estiver aqui, indo por todo mundo, pregarei o Evangelho. Amém? Mas nós temos um destino. E Jesus falou, aquele que for fiel até o... Cara, esse é o nosso destino. Amém? Existe um lugar chamado o fim. Existe um lugar chamado o dia do Senhor. É para lá que eu estou sendo enviado. Porque é lá que eu vou encontrá-lo de novo. Amém? Então eu quero estar pronto para aquele dia. Para chegar naquela hora e não ter do que me envergonhar. E chegar naquela hora e ser encontrado fiel por Ele. As coisas simples que Ele me confiou a fazer. Sabe o quê? Não inventa. Se Ele te deu cinco talentos, trabalhe cinco talentos. Se Ele te deu dois, trabalhe dois. Se Ele te deu um, não enterra. Trabalhe-se um talento que Ele te deu. Porque o que Ele quer é te encontrar. É ativo naquilo que Ele te ativou. Amém? Está fazendo sentido? Esse é o dia do Senhor. Amém? Equilíbrio. Entender. Ele está voltando. Mas Ele me deixou algo para fazer até que Ele venha. E é isso que eu quero ser encontrado fazendo. Porque enquanto eu faço, eu estou testificando da minha fé. Ser fiel é ter fé até o fim. Amém? Ter fé até o fim. Quando Jesus fala sobre oração. Me perdoe que eu vou entregar aqui. Quando Jesus está falando sobre oração, Ele fala da parábola de um juiz iníquo. Ele diz. Havia um certo juiz que não respeitava nem Deus nem os homens. Não tinha temor a Deus e nem respeitava os homens. Mas tinha uma viúva pobre que importunava a Ele dia e noite, dizendo. Atende a minha causa. E aquele juiz diz consigo mesmo. Ainda que eu não tenha respeito algum pelos homens, eu vou atender a causa dessa mulher para ela parar de me importunar. Aí Jesus diz. Se um homem como esse sabe atender a causa de quem pede sem cessar, imagina o vosso Pai Celestial. Quanto aqueles que dia e noite oram na presença dEle. Aí Jesus completa com um negócio assim que é muito interessante. Ele diz. Mas porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra. Então o ser fiel é manter a fé. Amém? E a fé sem obras é morta. Amém? Então não é mais a respeito das obras em si. É a respeito da minha fidelidade a Deus, crendo até o fim e com obras demonstrando que eu creio. Não é simplesmente abandonando tudo. É entendendo. Existe algo para fazer até que Ele venha. Porque o que Ele me entregou para fazer é dEle. E é para Ele. E é Ele quem faz. É por Ele. Amém? A graça para trabalhar o talento está no talento. Amém? Eu só preciso deixar isso que Ele me entregou, que na verdade é o Espírito Santo de Deus, fluir e fazer a vontade de Deus através da minha vida. Amém? Não extinguir o Espírito Santo. Esse texto que a gente leu, cara, ele me chama a atenção por inúmeras razões. Você concorda comigo que isso aqui é um baita de um milagre? Esses clássicos da Bíblia, esses textos que a gente já ouviu tanto, já leu tanto, tem um perigo na gente tratar eles como qualquer coisa e até esquecer que eles aconteceram. Esquecer que existiu. Por isso eu te encorajo, leia a Bíblia todo dia, mas leia como se você nunca tivesse lido. Se fascinem com Deus. Cara, isso aqui não é qualquer coisa. Jesus andando por cima da água. O pastor me contou hoje que ele uma vez, ele viu que não tinha ninguém na praia, ele orou e tentou andar. Deu certo, pastor? Não, mas tentou, mas tentou, mas tentou. Deixa eu te falar, não é qualquer coisa. Jesus andando em cima da água. Você sabia que isso aqui nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois? Foi um evento único. Um. De Jesus andando sobre as águas. Agora, o mais louco é que não foi só Jesus que andou em cima das águas. Pedro andou também. E isso me faz lembrar algo que Jesus disse para os seus discípulos. Ele disse assim, ó. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quem tem fé, fará essas mesmas obras que eu faço, só que as fará ainda maiores. Porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Amém? Eu não sei você, mas eu já tive um monte de crise com essa declaração de Jesus. Como assim que eu vou fazer uma obra maior que a dele, cara? Quantos aqui já tiveram crise com isso? Falar, não, não, não dá. É umas três, quatro pessoas. Tá bom. Eu já fiquei... Se você acha que você faz a obra maior que a de Cristo, fica à vontade. Tem quatro pessoas que concordam comigo, que não dá. Mas foi Jesus que falou. Só que eu preciso prestar atenção no que é que ele realmente diz. Ele não falou que eu ia fazer a obra maior que a dele. Ele falou que eu ia fazer a mesma obra. E ia ser maior. Como assim a mesma obra é maior? E, cara, por exemplo, esse evento aqui me explica de uma forma até óbvia. Jesus é Deus. Eu não sou. Amém? Deus fazendo a obra de Deus. E você que não é Deus, fazendo a obra de Deus. Cara, é muito maior, velho. Tu não é Deus, cara. Jesus curando um paralítico. E esse cara, que nem eu preguei hoje de manhã. Jesus curando um paralítico na frente de todo mundo. O pessoal falando, uau, hoje vimos maravilhas. É fantástico, mas é Deus. Amém? E Pedro e João que vão no templo. Logo depois da descida do Espírito Santo. Tem um paralítico na porta pedindo esmola. E os caras simplesmente continuam fazendo aquilo que Jesus deixou eles para fazer. Olha para eles e fala, ei, eu não tenho esmola, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E o cara salta e entra com eles no templo. Cara, não é Deus. São aqueles caras. Mas é Deus. Aqueles caras. Então a obra é muito maior. É a mesma maior. Amém? Quando eles entram com um paralítico saltando no templo. É um alvoroço. Todo o povo fica doido. Quase cinco mil almas se converteram naquele dia. E os caras estão presos e levados no sinédrio. E os caras estão, o que é que aconteceu? Olha, a gente orou por ele e ele está curado. E os fariseus, assim, meu Deus, a gente matou aquele cara, mas não tem jeito. Tipo assim, sai todo mundo. Aí tiraram o paralítico, tiraram o Pedro e o João da Sala, ficaram só eles e falaram. O que é que a gente faz agora? Porque é notório que acabou de acontecer um milagre através da vida desses mal acabado. É a mesma obra. Jesus andando em cima das águas, meu irmão, é Deus. E Pedro, que não é Deus, andando em cima das águas também. Véi, isso é demais. Amém? Amém. 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 Obrigado.